Em 1648, as potências continentais europeias ratificavam a chamada Paz de Westphalia, encerrando 30 anos de guerra civil no saco Império Romano-Germânico e 80 anos de conflitos entre o Reino Espanhol e a República dos Países Baixos. Ainda que os príncipes comprometessem a garantir a liberdade de culto para todos os seus súditos cristãos, o mundo teria de esperar até 1782 para testemunhar a última execução legal de uma bruxa na Suíça Protestante e até 1826 para o derradeiro herege vitimado pela Inquisição Espanhola. Entre mentes, em 1789, a Assembleia Nacional Francesa regulamentava em sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a liberdade restrita de culto e de opinião. Mas entre setembro de 1793 e julho de 1794, o Tribunal Revolucionário Jacobino executaria mais de 40 mil cidadãos franceses acusados de inimigos da liberdade. Do outro lado do Canal da Mancha, os católicos ingleses teriam de esperar até 1829 para se verem completamente reintegrados à sociedade civil, enquanto a emancipação dos judeus avançava a duras penas em todo o Ocidente. Contudo, caberia ao século XX revelar a face mais brutal do antissemitismo, com cerca de um terço da população judaica sendo dizimada nos campos de concentração nazistas, junto a prisioneiros políticos, padres, ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Logo depois, os 48 países signatários à Declaração Universal dos Direitos Humanos se obrigavam a garantir o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Mas isso não foi suficiente para impedir o extermínio de milhões de dissidentes políticos durante os regimes estalinista e maoísta, nem o Apartheid ou os genocídios do Timor-Leste, Coreia do Norte, Ruanda, Bósnia e Zegovina, entre tantos outros. E hoje, enquanto muitos secularistas se surpreendem de que a religião sequer exista, testemunhamos uma epidemia do extremismo islâmico que conta com um número cada vez maior de fanáticos dispostos a mutilar suas mulheres, decapitar seus inimigos e explodir seus corpos e o de milhares de inocentes em nome de Deus. Estes são só alguns capítulos da história da tolerância. Seria possível prever os próximos? Como a tolerância se transformou de um sinal de fraqueza em um valor hegemônico? Como ela é ameaçada por novas formas de intolerância? E acaso deveríamos ser irrestritamente tolerantes com tudo e com todos? Ou, como diz a refugiada Somali Ayan Hirsi Ali, a tolerância com intolerantes é covardia? Para discutir essas questões, recebemos Paula Monteiro, antropóloga, professora na Universidade de São Paulo e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Cícero Araújo, doutor em Filosofia e professor de Teoria Política na Faculdade de Filosofias e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e Lucas Petrone, editor do site de Teoria Política Liga da Justiça e pesquisador da Universidade de São Paulo com teses sobre os fundamentos morais da justiça social. Cícero Araújo, vamos começar então, no início da modernidade, a gente observa uma Europa no fim da Idade Média cheia de conflitos civis, conflitos religiosos, você tem os russitas ao norte dos Alpes, as guerras, as rebeliões dos camponeses, cruzadas fora da Europa, dentro da Europa, o extermínio dos cátaros, na Espanha, a expulsão dos judeus, ou a conversão obrigatória dos judeus, a expulsão dos árabes, e em 1517, finalmente, Lutero publica as suas famosas teses. O que a reforma vai trazer para esse quadro da Europa no fim da Idade Média em termos de tolerância, ou intolerância, que é o nosso problema hoje? É, de fato, os historiadores consideram que a reforma protestante é um momento fundamental em relação a esse tema, por conta de que os protestantes introduziram a ideia da escolha da crença, e que isso implicava a ideia de que cabe apenas ao crente em uma atitude de introspecção concluir pela verdadeira religião. Portanto, ela implica um afastamento da ideia de que a crença religiosa deve ser tutelada por uma organização, pela comunidade, ou por outro tipo. Mas a gente não pode esquecer que o período da reforma, o período da quebra da unidade religiosa na Europa é um período de conflito muito forte que, em relação a um período anterior, você pode dizer até que, por algum tempo, intensificou a intolerância. Porque, apesar dos reformistas pensarem assim, justamente por conta do problema da busca da verdade religiosa religiosa se intensificar, ela acaba, num primeiro momento, trazendo uma intensificação da intolerância, não só por parte dos católicos, mas também por parte dos próprios grupos protestantes. Não podemos esquecer que vários movimentos protestantes da Europa originaram teocracias, por exemplo, na Suíça, quando Calvino vai fazer de Genebra uma cidade protestante. Então, é interessante que a reforma vai produzir a tolerância religiosa mais à frente, mas, num primeiro momento, ao intensificar o conflito religioso, ela vai produzir, durante um bom tempo, um aumento da intolerância. E é possível distinguir muito brevemente, muito sumariamente, diferenças entre a tolerância e a intolerância entre católicos e entre protestantes, as formas em que a intolerância se manifesta? nessas duas culturas que vão se dividindo nesse momento? Olha, num primeiro momento, até porque a Igreja Católica resolve fazer uma autorreforma para enfrentar o sisma religioso, a Igreja Católica, durante um tempo, também aumenta a sua rigidez. a contra-reforma intensifica, a contra-reforma você pode dizer que é uma espécie de momento de elevação da rigidez, da postura rígida em relação ao que não segue a ortodoxia religiosa. Portanto, a contra-reforma é um momento intolerante. E, do mesmo jeito, a reforma protestante num primeiro momento, especialmente os grupos mais puritanos, eles vão ter uma atitude intolerante por um tempo, porque vai considerar o católico como uma espécie de crença supersticiosa. É interessante, porque os protestantes podem ser considerados mais racionalistas, mas esse mesmo racionalismo vai gerar uma rigidez de postura. Agora, é claro, isso parece contraditório por conta da ideia de que os protestantes vão considerar que é um dever do indivíduo chegar à verdadeira religião. E é isso que depois, com a desintensificação do conflito, sei lá, muito tempo depois, vai gerar uma pauta forte a respeito de tolerância. E vários escritores de origem protestante vão começar a escrever, na Inglaterra especialmente, a respeito da necessidade da tolerância. Ou seja, tolerância significa você admitir que é inútil, por exemplo, Locke, é inútil você querer impor de fora a crença, porque o que importa é se o sujeito crê ou não. Para os olhos de Deus, isso que é importante. Então, isso vai levar a justificar a tolerância. Agora, Paula, esse é um momento em que essas questões estão se projetando para fora da Europa justamente nos modelos de colonização. e a gente tem uma colonização católica e uma colonização protestante, uma colonização anglo-saxã e uma colonização latina. É possível ver também diferenças na questão da tolerância e da intolerância na maneira como está sendo realizada, como está sendo criado esse novo mundo? Eu diria que no novo mundo a expansão foi basicamente católica. A missão e a evangelização foi... A protestante chegou muito depois, já do século XIX, bem recente. Então, toda a construção religiosa do novo mundo foi na matriz católica. Então, não sei se a gente pode chamar isso de tolerância, mas o que os jesuítas tinham que fazer era tentar traduzir aquilo que eles estavam definindo como sendo religiões indígenas, porque, na verdade, eles tinham que inventar aquela religião indígena e ver aqueles mores como uma religião para poder traduzir isso na crença cristã. Foi esse movimento que eles fizeram. Então, você pode dizer que os jesuítas, apesar do seu senso rigorista, religioso, eles foram muito flexíveis na reintrodução das culturas indígenas dentro do catolicismo. Eles, digamos, alargaram a noção de religião para colocar dentro da religião aquilo que eles enfrentavam no mundo americano. Então, isso foi uma invenção jesuítica bem interessante que não tem a ver exatamente com tolerância, mas tem a ver com o exercício da prática de evangelização. Para dar certo todos aqueles adeamentos, para dar certo aquela convivência, eles tiveram que alargar a noção de religião para não jogar para... Mesmo porque aqui não tinha heresia, contrário da América Espanhola, em que eles achavam que tinha heresia e tinha idolatria, aqui eles não viam religião, achavam que os índios não tinham nada. Então, eles meio que inventaram uma religião para poder incorporar os índios ao mundo cristão. E eles fizeram isso de maneira muito inteligente, meio que redesenhando as culturas indígenas à sua imagem. Já o protestantismo, quando eles vão para as áreas indígenas no sábado XIX, eles pegam a Bíblia. Todo o trabalho de evangelização desses missionários protestantes é traduzir a Bíblia para as línguas nativas e pensar que quando todas as culturas tivessem sua Bíblia traduzida, aí nós chegaremos ao fim do mundo. Então, aí todo mundo seria evangelizado. Mas, nos Estados Unidos, cada vez mais, nós vamos ter ao longo do século do século XVII, a imigração de refugiados na Inglaterra, puritanos, isso já tem algum contraste nítido, assim, em relação ao que vai acontecer na América do Sul ou ainda é muito incipiente? No que tange ao Brasil, o protestantismo é muito pouco relevante ao longo do Brasil colônia e você começa a ter protestantismo no Brasil com a imigração do Brasil Império, quando começam a vir alemães, sobretudo, imigrantes alemães, protestantes, e aí você começa a ter núcleos protestantes de imigrantes e o Império foi sempre muito tolerante com relação, apesar da disputa da Igreja Católica que queria que o Estado reprimisse e controlasse e impedisse as escolas protestantes à língua alemã e impedisse a religião protestante se expandir, o Imperador sempre tolerou, sempre protegeu, porque era a maneira de você conseguir trazer e proteger a imigração vindo para o Brasil e as levas americanas só vieram no século XX, bem mais recente. Lucas Petroni, vamos voltar agora ao continente europeu porque é um momento do século XVI, XVII, um momento de guerras religiosas e que também está se desenvolvendo teoria sobre a tolerância, a gente tem diversos autores, você pode escolher o que o que for mais conveniente, mas Spinoza, Locke, Bailey, Milton, vários autores tratando dessa questão, o que está se fazendo nessa época em termos de teoria, como a tolerância está sendo articulada intelectualmente? Bom, eu acho que é interessante a gente separar dois ramos dessa linhagem intelectual que na origem talvez não fosse tão óbvia a ligação entre esses dois ramos, mas hoje em dia é algo natural quando a gente pensa o conceito de tolerância. Um deles seria teóricos da soberania ou autores que procuram justificar o poder do Estado por meio de argumentos seculares ou não religiosos. E de outro lado você tem autores pensando quais seriam os direitos naturais do homem ou se a liberdade de consciência é algo que precisa ser garantido a todo custo. Eu acho que é difícil você achar uma ligação muito natural entre eles na época onde eles estavam escrevendo no século XVI e XVII mas com o passar dos séculos esses argumentos foram se fundindo. Então por exemplo de um lado você tem autores como Boudin ou Hobbes que procuram justificar a soberania em uma base laica. Nesses casos o Estado ou função do Estado é vista como garantia a paz civil e para isso ela pode até recorrer o Estado pode recorrer ao uso instrumental da religião. Então o final por exemplo do grande livro do Thomas Hobbes do Leviatã ele dedica mais da metade do livro a justificativa do soberano em relação à livre interpretação das escrituras. De outro lado você tem atores como Locke Bale Spinoza preocupados com a liberdade religiosa individual é mais um compromisso ético o que a razão teria a dizer a respeito de como é a liberdade humana em relação a matérias de fé e ao convívio entre diferentes crenças. e eu acharia que esses dois esses dois são igualmente importantes para pensar a tolerância hoje. Em especial Locke publica um texto sobre a tolerância justamente qual seria o argumento exatamente dele que foi particularmente importante para a história do liberalismo? em 1689 o Locke publica uma série de cartas que ele tinha escrito antes algumas versões anteriores na qual ele argumenta que se chama carta sobre a tolerância na qual ele argumenta a favor da liberdade de consciência o direito natural à liberdade de consciência e o argumento ele é ele é muito famoso na história do liberalismo porque ele separa nitidamente as funções do Estado recorrendo a essa tradição da soberania laica que a matéria do Estado não seria cuidar da fé ou da salvação individual de um lado e do outro as igrejas como autoridade exterior ao fiel responsável para ajudar o fiel a descobrir a sua verdadeira vocação o seu caminho de fé mas nenhuma das duas poderia determinar por meio da coerção aquilo que é a verdadeira fé ou seja apenas a pessoa por meio da sua consciência poderia encontrar o caminho para a salvação é uma defesa uma justificativa filosófica de uma tese muito cara aos protestantes no caso o Locke era protestante mas acho que precisa ser dito que se por um lado ela é bem típica do que a gente chamaria de liberalismo hoje por outro ela é bem pouco liberal porque pelos mesmos argumentos que o Locke coloca a respeito da impossibilidade de você conseguir obter crença por meio da coerção da coerção do Estado o Locke também acha que algumas formas de religião não deveriam ser toleradas como por exemplo o catolicismo justamente porque o fiel ele se compromete com uma autoridade exterior que seria a igreja católica romana e portanto o Estado poderia impedir a prática de crenças católicas e além do catolicismo também ele proíbe o ateísmo que seria uma ausência de religião e de certa forma seria uma ameaça à organização da sociedade da ordem social justamente por não ter critérios morais na perspectiva do Locke então se por um lado ele é liberal por outro ele é bem pouco liberal no sentido do tipo de crença prática que ele estava permitindo com o seu argumento Cícero a formação dos Estados nacionais nesse contexto que a gente está tratando e que o Lucas tratou agora em termos teóricos isso vai acarretar alguma mudança muito grande de qual é o que essa nova forma política traz para a questão da tolerância é ambíguo porque de fato se você citou o tratado de Westfalen que é uma espécie de reconhecimento de que nenhum Estado deve interferir nos assuntos de outro Estado portanto inclusive em matéria religiosa houve uma espécie de acordo de que cada reino e o soberano de cada reino tem o direito de definir qual deve ser a religião daquele reino daquela comunidade política é um momento em que você tem digamos assim uma secularização da prática religiosa mas não necessariamente um momento da tolerância é verdade que isso vai abrir o caminho depois porque em geral vai se considerar que o soberano não deve se se meter na questão da interpretação da religião por exemplo da interpretação da Bíblia que é uma coisa que o que o que o Spinoza vai enfatizar sobre a impossibilidade de quer dizer não só a impossibilidade de você estabelecer uma interpretação uniforme da Bíblia mas num primeiro momento a ideia do cuius regius eius religios cada reino cada rei define qual religião significa que você concentra o poder sobre o Estado para definir qual que é a religião que é a tese que o Hobbes numa primeira fase vai defender depois no Leviatã ele vai dizer melhor deixar melhor deixar o soberano não se meter nisso e deixar que cada um siga cada grupo siga mas em princípio secularização religiosa significa o Estado se apropriar dos bens simbólicos e materiais religiosos por exemplo como fez o Henrique VIII se apropriou ele se tornou ao mesmo tempo não soberano mas chefe da igreja nacional e é isso que vai dificultar inclusive mais à frente que o catolicismo seja reconhecido na Inglaterra porque a Inglaterra vai ter uma uma religião nacional e como o catolicismo foi um inimigo forte na história da Inglaterra intervenção estrangeira foi visto como intervenção estrangeira etc os católicos só vão ter liberdade de culto no século XIX como você mencionou e os judeus um pouco mais à frente que eles vão ter esse reconhecimento então num primeiro momento você pode dizer que aumentou o poder de interferência do poder do Estado sobre a religião mas que depois vai afrouxar por conta de que o soberano mesmo vai percebendo que não deveria se meter nesse assunto até por prudência para evitar um conflito interno incontrolável o que eu acho interessante é o seguinte é que esse é um momento que justamente a ideia de tolerância o conceito de tolerância pode ser considerado como um distinto de liberdade porque a tolerância vai implicar uma atitude da comunidade e dos poderes constituídos dessa comunidade o poder político de não de contenção mesmo que o Estado considere que tem uma religião verdadeira ele se contém em relação a práticas religiosas distintas diferentes dissidentes ou coisa desse tipo então os atos de tolerância as leis de tolerância que vão surgir nesse período não vão implicar a ideia de um reconhecimento pleno das liberdades vai ser uma atitude essa de bom é errado mas deixa a coisa seguir por exemplo o Edito de Nantes o Edito de Nantes no final do século 16 com Henrique que era um protestante mas é aquele que disse assim Paris vale uma missa ele se converte para uma questão pragmática e tal mas o que ele faz ele faz um edito que permite com que outros cultos que não católicos sejam feitos mas com restrições restrições no tipo faz mas tem que fazer o sujeito que fizer o grupo que fizer tem que pedir licença para construir uma igreja é uma coisa bem 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 restrita não pode ocupar cargos públicos também o ato de tolerância do parlamento inglês de 1689 vai ser isso não vai ter uma ampla liberdade religiosa vai considerar que existe uma igreja oficial continua mas os não conformistas eles podem fazer esse assunto mas desde que façam de maneira bastante restrita privada tem que pedir licença e não permite evidentemente os católicos mas os não conformistas tudo bem eles não permitem também aqueles que negam a trindade as religiões mesmas de origem cristã que eles não permitem mas os não conformistas ou seja os protestantes no sentido daquele termo eles podiam fazer então me lembra um pouco a atitude da igreja católica com relação especialmente quando vai ter que vai conhecer outras experiências religiosas completamente diferentes e você tem que ter uma atitude flexível como a Paula falou que não significa concordar ou dizer que não tem liberdade não significa que você invista das situações da situação para produzir um bem maior mais a frente que é converter você tem uma atitude mais flexível por exemplo práticas provavelmente encontraram aqui práticas sexuais ou de casamento muito diferentes daqueles que os católicos consideravam correto e eles tinham que lidar com isso permitir que por exemplo uma pessoa possa casar com várias outras uma série de situações que missionários tipicamente encontram e que eles tem que saber lidar com isso pensando assim olha eu vou ser mais flexível agora para conseguir um bem maior mais a frente isso eu chamaria de tolerância é muito adequado o termo tolerância significa que você tem uma atitude que não concorda mas ao mesmo tempo em vista sei lá você pode justificar assim em vista das imperfeições certas imperfeições da condição humana mas eles não chamavam isso assim eles não se achavam tolerantes agora você citou um termo muito importante sobretudo na nossa conversa hoje que é a secularização que me parece que é um fenômeno essencialmente moderno que define um pouco o espírito da modernidade Paulo você acha que antes da gente continuar seria possível fazer uma breve uma breve comparação é uma pergunta que eu abro para todos vocês entre a experiência moderna e aquilo tudo aquilo que existiu antes no sentido da gente tentar identificar o que existe de especificamente moderno qual é a experiência especificamente moderna da tolerância e da intolerância quais são as características que ela assume em relação a outras no passado bom, acho que se você for relacionar a tolerância com a secularização eu acho que aí ela ganha assim um sentido moderno você a secularização é um processo de longa duração que vai separando a esfera política das outras esferas então a secularização é um processo digamos de separação do próprio mente político daquilo que é considerado religioso então a tolerância no sentido moderno ela só faz sentido quando esse processo está em jogo porque aí quando você começa o processo de secularização você começa a distinguir coisas então você precisa tolerar as coisas que você distingue quando você não tem esse processo de secularização e tudo é uma coisa só a ideia de tolerância moderna não cabe bem porque você não tem aquela diferença constituída a tolerar então a reforma protestante foi muito importante porque ela no processo de secularização e no processo da construção do conceito de tolerância porque ele primeiro mostrou que não existe uma só religião é possível pensar o mundo com religiões e isso é uma novidade o pluralismo religioso é uma novidade porque antes a igreja católica era uma espécie de naturalismo todo mundo nascia cristão era cristão nem se perguntava o que era não era propriamente uma crença quando o protestantismo faz essa divisão aí sim você diz bom isto é uma crença entre outras possíveis isso é um passo revolucionário porque se você tem a possibilidade de crença de diferença aí sim você tem que então começar a tolerar então a secularização e a noção de tolerância andam juntas assim na idade moderna Lucas uma coisa um pouco mais pra frente na época do iluminismo que chama bastante atenção na história da filosofia do pensamento é a as sucessivas tentativas de justificar princípios de convívio mútuo ou de tolerância em sociedades cristãs no caso da Europa ocidental a partir de argumentos extraídos puramente da razão ou sem apelar aos textos da escritura ou uma religião específica a ideia desse tipo de argumento como por exemplo como aqueles tratados que a gente já mencionou aqui um pouco por exemplo do Bale ou do Spinoza ou do próprio Locke que depois vai constituir a base filosófica daquilo que a gente chama iluminismo na França no século XVIII eles tentaram encontrar como se fosse um fundamento natural uma razão moral na humanidade como um todo que fosse independente das religiões particulares isso foi extremamente importante pra criar uma esfera pública comum pra todos ou seja na esfera pública a gente pode se comunicar encontro homens ou mulheres com uma identidade pública própria que não depende das minhas crenças religiosas particulares então esse processo de secularização é importante também do ponto de vista da como visões de mundos científicos ou materialistas começaram a influenciar o desenvolvimento das ideias filosóficas nesse mesmo período eu acho que a secularização tem essa dimensão importante da separação da esfera política quanto em relação às outras esferas agora é interessante que no século XVIII a secularização tem um efeito interessante de distinguir moralidade e crença religiosa atitude moral e crença religiosa é o meio mesmo que vai introduzir a discussão um ateu pode mesmo sendo ateu se comportar moralmente e há um debate no século XVIII a respeito de que a moralidade a atitude moral o comportamento moral a distinção entre certo e errado bom e mal não vem da religião vem de algum de alguma qualidade da natureza humana por exemplo os que vão começar a falar sobre por exemplo o sentimento moral vamos começar a discutir que o sentimento moral é derivado de certas paixões humanas que não tem a ver com a crença religiosa pelo contrário eventualmente a crença religiosa é o que o Beio vai falar o Reino vai depois explorar também a crença religiosa na medida em que ela é rigorista ela pode gerar uma distorção moral por exemplo o Beio vai dizer olha a perseguição religiosa ela é uma contradição com certos preceitos básicos do próprio cristianismo por exemplo amar ao próximo como você pode perseguir o outro por conta da sua crença e ao mesmo tempo obedecer ao preceito evangélico de amar ao próximo uma contradição eventualmente o fanatismo religioso pode gerar uma pode gerar uma ao contrário de você juntar crença religiosa com moralidade ser o contrário causar uma distorção perversão moral então é interessante a secularização nesse sentido da vida social no sentido de há uma percepção de que a moralidade é um tipo de comportamento humano que deriva não da crença religiosa mas de defenência de certas coisas e portanto você pode distinguir uma coisa da outra e é daí que me parece que vai abrir a possibilidade de discutir que o ateu possa ser possa expressar suas convicções e isso não significa uma perversão moral porque não é o argumento do Locke porque o ateu não pode porque o ateu tende a ser perverso moralmente isso é uma coisa que inclusive está presente na cultura norte-americana durante um bom tempo uma desconfiança com o ateu não só por causa do problema de ele não se rejeitar jamais porque o ateu é potencialmente um imoral um sujeito que vai fazer alguma coisa errada porque ele não tem nenhuma força externa que me parece que a secularização introduz essa possibilidade de distinguir que geralmente vinha junto ser moral e ter crença religiosa está casado e pouco a pouco à medida que a religião vai se tornando algo cada vez mais relegado à esfera privada doméstica parece que um pluralismo religioso pelo menos no ocidente vai sendo mais aceito e essa questão da tolerância vai passar para outros campos também a necessidade o termo a tolerância como a gente usa hoje em dia vai ser aplicado a diversas outras questões que não só a religiosa certo Paula? então o problema que a gente tem aqui é que a religião não foi para o privado esse era o modelo mas não foi o que aconteceu a religião está em todo lugar e isso então é um grande problema para o mundo contemporâneo porque a religião está na política está no espaço público está também no privado então várias questões relativas à tolerância permanecem além desse desenvolvimento da questão da tolerância para outras áreas como você está mencionando no caso brasileiro por exemplo voltando ao que o Cícero estava dizendo eu acho que ainda a sociedade brasileira tem enorme dificuldade em lidar com ateísmo embora tenha um movimento ateu ainda incipiente existente que está organizado em uma associação para ele se explicitar publicamente ele se explicita como crença ele não consegue se explicitar fora da linguagem religiosa isso é muito interessante porque senão ele cai nisso de ser amoral de ser perverso então é interessante na situação brasileira que o ateísmo é uma forma de religião e é assim que ele aceita e pode se expressar a sua opinião só pode se expressar como sendo uma crença religiosa e eles assumem essa fresta para poder falar publicamente isso que é interessante agora por outro lado é difícil você falar em secularismo hoje pensando que o secularismo é o compromisso da religião permanecer na esfera do privado não o secularismo é uma coisa uma coisa muito quer dizer a ser estudado hoje porque o secularismo é um compromisso da religião poder estar na esfera pública e acho que isso que eu estou um pouco inventando isso mas acho que a questão homofetiva ela está sendo um modelo uma matriz para para aceleração do secularismo porque ela está reinventando no caso do protestantismo está reinventando a religião porque hoje em dia com a expansão do pentecostalismo ou do protestantismo na sociedade brasileira você tem muitas igrejas gay pastores gays pastores travestis então esses pastores eles estão reinventando a moralidade estão reinventando o que é religião estão reinventando o que é igreja e estão reinventando o que é tolerância então realmente acho que está uma confusão bastante grande Lucas antes da gente dedicar os nossos próximos dez minutos à questão da tolerância hoje e até para embasar um pouco teoricamente essas questões que a Paula trouxe eu queria chamar aqui colocar na pauta um autor do século XIX outra figura importantíssima para a história do liberalismo que é o John Stuart Mill e me parece que ele é importante justamente porque ele já está abordando essa questão da tolerância não só do ponto de vista religioso mas com preocupações que inclusive vão se manifestar muito mais atuais como por exemplo pressão da opinião pública uma intolerância não necessariamente do Estado mas da sociedade civil e outras questões então você pode um pouco muito resumidamente colocar a inovação do Mill nessa questão do estudo da tolerância eu acredito que apenas com o John Stuart Mill a gente poderia dizer que temos um autor liberal no sentido que a gente usaria a palavra hoje e um argumento de tolerância que faria sentido para o nosso mundo ainda que ele escreveu há dois séculos atrás as bases do argumento dele de certa forma balizam um pouco o debate público nas democracias representativas o Mill ele foi capaz de perceber isso que a gente está discutindo aqui que é arbitrário você restringir a questão da tolerância na esfera privada com relação à religião um argumento coerente ele deveria levar em consideração inclusive pessoas que não têm religião ou que têm modos de vida ou estilos de vida diferentes o Mill valorizava o pluralismo moral da sociedade como um bem humano como algo necessário para o bom desenvolvimento individual das pessoas então o desafio dele era duplo era de um lado garantir quais seriam os princípios que devem organizar a esfera pública de uma sociedade pluralista de um lado e de outro qual o papel da autonomia individual numa forma boa de se viver digamos assim num conceito de felicidade humana o princípio mais famoso que nos chega do Mill é o que a gente poderia chamar de princípio do dano alheio que era uma tentativa que ele encontrava de como podemos impedir que maiorias esmaguem minorias ou mesmo minorias provoquem tanto dano na ordem social que elas deveriam ser cerceadas ou caçadas o Mill imaginou algo que já existia na literatura mas é que é um princípio assim alguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa sem consentimento caso essa ação ou prática ou crença provoque dano em outras pessoas lógico não é uma forma no sentido matemática que você pode aplicar isso e resolver o problema o que o Mill tinha em mente era um princípio que balizasse a discussão pública em uma sociedade pluralista era mais ou menos isso ou seja o pluralismo já não como um mal necessário mas efetivamente como um bem algo a ser desejado que exista que exista essa diversidade Cícero você poderia introduzir então a gente no século XX onde a gente vai ficar até chegar no XXI nesse nosso tempo que sobra quais são as suas questões que primeiro surgem eu acho que embora de fato no período moderno a questão da tolerância no primeiro momento se concentrou no problema da crença religiosa ou seja falar em tolerância falar de liberdade de consciência ou de crença na medida que os países ocidentais o mundo ocidental ele foi resolvendo essa questão na direção do pluralismo religioso o problema da tolerância se ampliou do ponto de vista semântico ou seja para que nós devemos para que fenômeno nós devemos pensar a questão da tolerância para discussão sobre escolha de conduta de estilo de vida de modo de vida de por exemplo opção sexual essas coisas onde a palavra tolerância passa a ser a ser usada também ou seja na medida que você vai aceitando pelo desejo religioso o problema de certas práticas que sejam consideradas ruins ou negativas ou erradas por parte de alguns certos cidadãos ser tolerada e me parece que esse deslocamento vai existir vai ser uma ampliação semântica da ideia aliás lembrando algo do período medieval quando se empregava a ideia de tolerância não só para a questão religiosa mas para a questão de prostituição por exemplo o sujeito que não trabalha o vagabundo e coisas desse tipo porque é interessante que no período da reforma embora tenha havido uma ampliação com o tempo da liberdade de crença em certos lugares vai haver uma rigidez maior em relação a certas outras práticas consideradas erradas ou negativas por exemplo prostituição ou a vagabundagem ou a medigância o Locke por exemplo defensor de uma liberdade religiosa maior ele era extremamente crítico da leniência dos das comunidades políticas da própria com relação a medigância ou o vagabundo o sujeito que não trabalha que vive sem trabalhar etc e isso implicou uma atitude menos flexível digamos assim mas o que a gente vai assistir é uma ampliação no século XX da questão da tolerância para problema de modos de vida estilo de vida etc e segundo na medida em que os estados vão se tornando mais tolerantes em relação a práticas religiosas ou não dissidentes o problema da tolerância se desloca para a sociedade civil ou seja para a relação entre os cidadãos e me parece que isso também é uma uma pauta nova ou seja o problema da tolerância ser uma questão de uma atitude dos cidadãos para a relação ou grupos de cidadãos em relação a outros cidadãos dentro de uma mesma comunidade política na medida que o estado se afasta de interferir agora agora para o o o goethe dizia que a tolerância é é um é um é um mal ou algo que deve ou algo só transitório até o reconhecimento né efetivamente quer dizer a atribuição de um valor positivo à diversidade o o que é muito geralmente hoje chamado de multiculturalismo seria uma uma transição de uma ideia de tolerância simplesmente como como algo que que você tolera justamente para uma tentativa de valorização das diversas comunidades é eu acho que o multiculturalismo é uma uma ideologia política que 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 abandona o universalismo como forma de organização da política e e faz da diferença um valor político se a gente puder dizer isso de maneira tão rápida agora se a gente tomar isso do ponto de vista do Brasil eu diria primeiro que o Brasil abraçou essa ideologia a partir da constituição de 88 até então o trato da diferença no Brasil foi sempre trabalhado em termos de miscigenação e assimilação então o estado e a sociedade aderiam a uma visão de construção nacional no qual as coisas se misturavam tinha diferenças mas as diferenças elas se misturavam e se aceitavam a diferença como uma mestiçagem mestiçagem em todos os sentidos então a mestiçagem era o grande valor nacional a constituição de 88 me parece que tem sido uma ruptura com relação a essa grande matriz de construção nacional e o Brasil vem inventando um multiculturalismo a sua maneira que não é exatamente o multiculturalismo canadense nem o multiculturalismo americano e tem a ver por um lado com a fortemente com a questão da raça a mestiçagem não é mais aceita o negócio é ser negro então o Brasil está enegrecendo não tem mais mulato todo mundo é negro para fazer polaridades mais firmes e na questão religiosa havia uma espécie de sincretismo a mestiçagem no campo da religião era o sincretismo e o sincretismo era a religião católica servindo de mediadora para que todas as outras religiões se organizassem mas ao mesmo tempo conversassem com a religião católica então todas as religiões no Brasil que se inventaram a partir do século XIX todas têm uma espécie de matriz católica o espiritismo o candomblé o daime todas essas religiões elas têm um eixo sincrético com o catolicismo e é assim que elas foram aceitas como religiões tinham elementos que permitiam que fossem reconhecidas como religiões e esses elementos eram cristãos a partir da constituição de 88 também isso aí está mudando e nós estamos vendo então um acirramento da é uma espécie de volta das guerras religiosas no Brasil acirramento do conflito religioso e uma vontade de diferenciação radical entre as religiões é interessante porque o fenômeno do multiculturalismo lembra certas experiências pré-reforma de tolerância no qual você tem o problema da liberdade não de indivíduos mas de grupos né de comunidades dentro de uma comunidade mais ampla né porque afinal de contas a mensagem da reforma era o seguinte olha a unidade moral fundamental é o indivíduo na verdade quem deve ser beneficiado da tolerância é o indivíduo mais do que um grupo embora também o grupo se beneficiasse né se você pensar em experiências de império por exemplo o império otomano etc onde havia permissão para que grupos tivessem seus próprios judeus cristãos e assim por diante o beneficiário e a unidade fundamental de direito para ter culto não é o indivíduo é o grupo eventualmente o indivíduo podia ser reprimido pela comunidade pelo grupo se ele decide por exemplo sair a reforma protestante introduzir o problema da liberdade do indivíduo o multiculturalismo me parece que introduz o problema da liberdade de grupos mais do que indivíduos a questão é a comunidade negra ou a comunidade indígena etc etc e dá inclusive uma liberdade um horizonte de ação do grupo sobre o indivíduo eventualmente isso é interessante porque a introdução de novo da questão da identidade social dentro de uma comunidade mais ampla comunidade política e de diferentes identidades coletivas Lucas você quer arrematar rapidamente sobre essa questão ainda bom eu acho que a experiência democrática no século XX coloca como desafio uma nova forma de tolerância como a Paula e o Cícero comentaram e é fundamental a gente perceber que os estados modernos são talvez instrumentos de coerção de poder concentrado um maior instrumento de força e violência que a humanidade já criou na história dela e que em alguns casos precisamos determinar o uso dessa coerção maciça de maneira onde todo mundo pode decidir e se autogovernar eu acho que a experiência da tolerância nas democracias contemporâneas ela continua fundamental ainda que claro com questões sobre direitos de grupo direitos individual esfera definida esfera privada esfera pública eu acho que enquanto houver um governo democrático o problema da tolerância está posto obrigado Lucas por hoje não é só nosso tempo acabou obrigado Paula Monteiro obrigado Senhora Ujo obrigado por ouvir até a próxima edição